Baixe o aplicativo OFF na Play Store e ganhe dinheiro com o seu Android. É só clicar em conectar e entrar com a sua conta do Facebook. Na sequência, digitar o texto acima e logo abaixo inserir o convite, o código que está aparecendo aí na tela. Inserindo esse código, você já entra no app ganhando 50 centavos de dólar. E depois clicar em OK e começar a usar o app para ganhar mais dinheiro. Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vim trazer para vocês alguns apps e jogos pagos que estão de graça. E para você que não viu, está rolando um sorteio no canal, um sorteio de um smartphone Android com 3GB de RAM, 64GB de memória interna, acabamento em metal, leitor de impressão digitais. São tantas coisas que até vou deixar quieto falar tudo, não vai demorar muito. Mas se você quiser participar do sorteio, o link está aí na descrição. Vamos lá então para o primeiro app. O primeiro app é esse aqui que custa R$10 e ele serve para medir vibrações, tremores de terra, conforme está escrito aqui. A nota é bem alta, é uma nota muito alta mesmo, de 1 a 5, né? 4,7. E parece ser um app bem interessante, com uma proposta diferente, ok? O segundo app também é bem caro, custa R$9 e é uma lanterna com diversos modos para você utilizar. Tem uma nota alta 4,7 e aqui tem uns prints de como funciona. É bem simples, mas tem vários modos e é útil na hora que acaba a energia ou algo assim, é bem bacana. Na lista de hoje também tem alguns jogos, como esse jogo aqui, lançamento do Ronaldinho. Nem sabia que ele tinha lançado um app aí, um jogo. Custa R$3 e na promoção está de graça, provavelmente é uma promoção aí de lançamento para dar uma divulgada já no app. E é um jogo aí, bem simples, mas está bem bonito, gostei dos gráficos, estão bem legais, vamos ver se carrega aqui. A internet não está ajudando. Então está aí, game bem bacana visualmente. Na lista ainda, esse jogo aqui, bem bacana também. Tem nota alta 4,3 mais 100 mil downloads, ele custa R$7 e está de graça. E basicamente você tem um jogo aí mais infantil, mas muito bonito, cara. Você tem que resolver certas coisas no laboratório, é bem interessante. Achei legal a proposta, acredito que vale a pena baixar para dar uma testada. E para completar, esse jogo aqui custa R$14, é um jogo de RPG, mais de 50 mil downloads, é uma nota muito boa, 4,5. E para quem é fã desse estilo de game, no caso RPG, provavelmente vai gostar bastante desse game aqui. Se você não é muito fã de RPG, sei lá, talvez você não se identifique, porque tem que ser fã, tem que gostar mesmo desse tema. Beleza? Então é isso, eu vou deixar o link para download cada app e jogo na descrição. Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.